Eu tô feliz. Gostei de fazer esse programa com o Luana Xavier, Levando Mesquita. Não é? E você também foi tranquilo, mas... Você tem lembrança da sua infância? Qual é a primeira? Cara, sabe que eu tenho uma péssima memória? Eu tenho várias... Eu tenho uma lembrança esquisitíssima da minha infância. Que é, uma vez... É estranho, tá? É estranho... Espiritualmente falando? É. Eu me lembro uma vez. Meu pai era muito boêmia, então... Meu pai morreu, eu tinha oito anos, então é de oito pra baixo, então deve ser uns seis. Eu me lembro uma vez que eu estava no... Meu pai... Eu dormia na cama com meu pai, então eu deitei na cama dele, ele saiu e eu tinha uma... A Valdete, que trabalhava com a gente, que me criou, e ela deitou do meu lado, a gente deitou na cama assim, e eu lembro de eu abrir o olho, ver a Valdete do meu lado e ver um sujeito em pé. Arrepiei, arrepiei. E eu fiquei vendo esse cara, olhando, e ele só olhava pra mim, olhava pra mim, olhava pra mim. Eu fechei o olho e dormi, acordei, e essa eu acho que é a primeira lembrança, porque eu lembro que me marcou muito, que me deu muito medo. Então, não sei o que que é. Eu não sei se era... Eu não sei se era Papai Noel. Eu acho que era o chinês. Não era papá? Eu não sei se era... Eu estava sonado, era meu pai, mesmo chegando, mas eu sei que eu lembro dessa história, porque foi a primeira história meio esquisita que me marcou. É... Qual a sua primeira lembrança? Logo chegou o Bruce Willis. Eu agora acho que eu fui um pouco na onda do João, assim, porque, enfim, minha família é da Umbanda, então eu sou da Umbanda desde que me entendo por gente. Só que eu tinha uma coisa que era, toda vez que me colocavam uma roupa branca, eu entendia que a roupa branca era pra eu ir pro terreiro. Tudo certo. Um belo dia, me coloca uma roupa branca lindíssima num dia de gira no terreiro, mas não era pra eu participar da gira, era porque eu ia ser dama de honra do casamento da minha professora da escola. Não entrei na igreja, obviamente. Não entrei não, gente. Me botaram de branco. Não é pra ir pra Macumba, não vou. Não entrei na igreja. Minha mãe gastou esse dinheiro até hoje. Mas tu podia entrar na igreja girando, cara. Eu vou entrar, mas vou entrar bonita. Evandro, lembra qual a primeira recordação? Cara, eu acho que minha mãe era professora e trabalhava longe, meu pai também, e eu ficava com a minha avó. Me lembro de eu sentado na janela, ela me segurando por trás, assim, eu bebezinho vendo aquele Copacabana ali embaixo. Acho que é uma coisa que eu me lembro. Bonitinho. Bonitinho, né? Qual a maior loucura que você fez adolescente? Cara, não sei. Acho que uma vez a gente empurrou o carro da garagem da mãe de um amigo nosso, e fomos três caras pra Friburgo, num festival de chope. Aí empurrou pra não dar o barulho. Aí fugimos com o carro, Friburgo, nem me lembro o que aconteceu. Aí voltamos antes do dia nascer, porque o pai ia pro trabalho. Acho que foi essa. Uma fugidinha pra Friburgo. Uma burrice de adolescente que acha que é imortal. Imagina, super seguro. Três caras... Mas nem usava cinto nessa época, não tinha aquele encosto... Mas nem adulto usava. É. João, adolescência. Cara, porque o Leandro é ótimo. O Leandro me lembrou, eu vou falar de uma vez que eu roubei o carro da minha mãe, e eu e meu amigo Thiago, eu roubei o carro, e aí um policial de moto passou, me olhou e fez, tipo, cara de gordinho, cabelo assim. Ele falou, menor. Me parou. E aí, depois de muita conversa, eu, pelo amor de Deus, ele falou, sai do carro menor, nunca vou me esquecer. E eu tremia, tremia, tremia. Eu falei, pelo amor de Deus, me libera. Ele fez um terror absurdo, e uma hora ele falou assim, eu vou te liberar. Eu falei, tá bom. Mas eu preciso... Quero que você me dê um galo. Eu, moleque, Playboy Zona Sul, sei lá o que é galo, eu fiquei pensando, como é que eu acho um galo? Agora! Corta pro João Cidade de Deus, né, cara? É! É! Como é que eu... E eu, senhor, como é que eu vou achar um galo essa hora, senhor? Morango é mais fácil, né? E você entendeu em algum momento. É claro, quando ele me deu um tapa na cara, falou, moleque, me dá 50 reais. Luana. Cara, eu não sou das mais loucas, não, mas eu lembro que tem uma cidade no sul da Bahia, chamada Prado, onde eu sempre passo férias e tal, desde criança. E aí, a gente adolescente, eu com os amigos, a gente foi fazer um luau na praia, praia toda escura. e aí fizemos uma fogueira e tal, só que aí chegou uma hora que os galhos da fogueira acabaram, né? E aí tinha umas cadeiras de madeira, botamos pra queimar. Então, inclusive, você agora, por acaso, o dono dessa barraca. E botou pra queimar as cadeiras. A gente precisava continuar ali nosso evento, né? Porque o hoje é agora, Luana. Primeiro crush famoso. Tony Garrido. Vai lá, vai lá. Tony Garrido. Sem dúvidas, com certeza. Olha, vou contar pra ele. Com certeza. Mas, hoje em dia, conheço ele e tal, sempre dou uma tremida ainda, porque essa coisa da adolescência a gente traz, né? Mas é isso. João, tu queria quem quando tu era... Vamos à lista, João, começa aí. Vamos ver. Não, não é de hoje, é de antes. Meu primeiro crush famoso... Pô, difícil, cara, mas eu vou falar a verdade. Foi J-Lo, Jennifer Lopez. A só. Olha. Mas até hoje é. Jennifer, se eu estiver assistindo... Sonhando alto. Liberdade. Me liga. Mas posso falar? Foi sonhando alto que eu cheguei onde cheguei. Evandro. Um crush famoso que você não tenha namorado, porque o Evandro tem esse problema. Não, pode até ser. O Casar Grande, por exemplo, falou que o crush famoso dele era baby do Brasil e eles namoraram. Ele namorou o Brasil inteiro, o Evandro. Não, eu acho que a primeira paixãozinha assim de adolescente platônica acho que foi a Brigitte Bardot. Falando... Pô, que linda, que coisa linda. E aquela paixão adolescente... Na época de bússos ainda. Na época que ainda era lamparina, né? Se você pudesse presenciar, ter presenciado um evento histórico, qual evento histórico você queria ter presenciado? Posse do Obama? Queria estar lá. Queria estar lá, só assistir pela televisão. Acho que foi muito importante. Enfim, pros Estados Unidos, obviamente, mas pra gente que é preto, acho que tem uma importância ainda maior. Verdade. Verdade. Cara, eu gostaria muito de ter visto as diretas já. Que foi quando a gente recobrou a democracia no Brasil. Que a gente tá quase perdendo, mas que a gente pegou de volta esse... Quando a gente teve o direito a votar, acho que foi bonito. Meu pai participou muito ativamente. Tá ali, ia ser legal. Eu lembro que eu tenho foto, não tenho mais, mas já vi foto minha, deu com uma camisa bebê escrito. Eu sou pelas diretas já. Ai, que bacana. Maneiro. Maneiríssimo. Acho que vou pisar na lama lá do destoque, assim. Acho que tinha uma roubada de talheira, aquela gente toda, mas foi um momento muito importante também de paz, amor e tal. E tem uma história muito engraçada, que as ruas estavam todas bloqueadas e o Rich Havens, aquele cantor negro, tinha uma banda de quatro só. Então, as bandas não conseguiam chegar no palco. E ele, quando eram só quatro, entraram num helicóptero e foi a primeira atração. Então, ele tocou uma hora e meia, aí ele ia sair e o cara falava, não, não chegou a banda, fica, continua. Ele tocou duas horas e meia, não sabia mais o que tocar, e começou a tocar uns espíritos e foi a música que ficou no filme, o Freedom. Ah, que legal. Sometimes I feel like a moda... Depois de quatro, daqui a pouco ele já está um derramar, senhor. Derramar... De túnica, todo molhado. O de estoque tem muita saída aqui, sabia? Ah, é? É, pessoal. Eu queria ter visto os melhores shows e sair de fora, assim, porque deve ter sido uma roubadinha também. É, deve ter sido. E você que é tão multifacetado, assim, como bem disse o João, que profissão você jamais teria? Ah, eu acho que médico. Médico é brabo, assim, eu respeito pra caramba, mas não teria esse... Porchar também. Sangue frio pra cuidar numa situação de emergência, assim. Dou o maior apoio, pá, faço tudo, mas... Mas já brincou de médico? Algumas dias já. Luana, que profissão você não teria? Era, eu acho que uma que eu já exerci, inclusive, atendente de telemarketing. É isso? É porque eu já fui atendente de telemarketing... Pô, mas você devia arrebentar. Era você. Era você. Mas eu era aquela que vendia, né? Eu vendia plano de telefone. Só que o problema é que eu vendia, cara. Obrigava a gente a vender, eu ligava pra uma senhorinha, tipo, cara, que não sabia nem falar direito, e obrigava ela a comprar um plano. Entendeu, entendi. Então isso pra mim é bem bocado. E você devia ter que chamar um talento. Mas a senhorinha não... Convencia, convencia. E a senhorinha não mandava a puta que pare... Não, eu convencia a senhorinha a comprar um negócio que pra ela não ia ser vantagem nenhuma, entendeu? Tadinha. Beijo. Eu vou te dizer, Fábio, qualquer coisa em escritório, eu acho que a coisa da rotina, embora eu goste de rotina, eu acho que ir pra o mesmo lugar todo dia me daria uma certa agonia. E se você pudesse ser uma pessoa hoje, que pessoa você seria? Por um dia. Uma pessoa que tá viva ou qualquer pessoa? Viva. O pessoal hoje que tá viva. Caramba. Difícil essa pergunta, porque eu não pensei em nenhuma resposta, apesar de ter visto o programa. Posso dar um tempo pra você pensar no ano, sabe? Sei, sei. Viola Davis. Nossa, sabe? Viola Davis é bem casada, faz os melhores filmes e séries, tem um salário com certeza que não tá passando necessidade. Um diazinho de Viola é legal, né? Um diazinho de Viola... Um dia e meio. Pra ganhar mais umas 12 horas aí. Caramba. Passa pro João. João, repassa. Cara, eu vou falar, então, sobre o maior artista vivo e da minha vida. E não pode falar com você. Ah, Caetano Veloso, eu acho, porque é o maior artista pra mim do mundo. Então, acho que... Caetano, valeu. Oh, boa. Evandro. Tirando o Evandro. Ah, então, vou falar o Amir Klink. Por um dia. Legal. Por um dia. E voltar rápido. Mas deve ser interessante. Bem pensado. Eu achei de mão barata. E como é que você quer que seja o fim do mundo, Ivana? Oh, céu. Pode ser muito sincera? Espero eu. É... Surubão, né, gente? Surubão. Galera toda surubão. E só o convidado. Eu soube que o mundo tá pra acabar hoje. Ué. Vamos fazer esse fim do mundo agora. Não dizem que teve o surubão de Noronha? Não dizem que não mutava. Mas olha só, aí que tá o problema. Eu liguei pra Bruno, o Gagliaço, mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, vem cá. Pra coisa boa, ninguém me chama. Já fui pra Noronha toda vez. Isso tudo bom. Mas como é que acaba o mundo? Tá todo mundo se comendo legal e... Cara, todo mundo aqui gozando de uníssono. Fade out. Fade out. E aí deu... Êêêê! Bum, acabou. Acabou, foi. Eu acho. Evandro. O fim do mundo? É, como você quer que seja. Dormindo. Queria estar dormindo, nem vi. Na suruba? Pode ser o pós... Dormindo na suruba é perigoso. É perigoso. Tá dormindo na suruba... É, rapaz, cordei com esse... Good game. Cara, eu acho que o fim do mundo, eu vou pesar o clima um pouco. Depois da suruba, que é o que iria estar. Pra você, você é a primeira convidada. É, eu sei. É. Eu queria que o fim do mundo não fosse consequência do que a gente tá fazendo com ele. Eu esperaria que o fim do mundo fosse um fim do mundo mais natural e menos provocado pelo que a gente tá fazendo com o mundo. Boa. Eu sei que é impossível, mas eu acho que... Gostei. E aí morreu. Morreu, morreu. Então, na lápide tem o quê? Nossa. Ih, papá. Ih, papá. Eu vou escrever assim, ó. Ih, gostei. Quer saber? Quer saber? Achei bom. Gostei. Você quer falar, Evandro, antes? Não, fala você, por favor. Tem certeza? Absoluta. Então, tudo bem. Eu quero e é o que eu espero que esteja mesmo. Minha mãe tá aqui, ela vai ouvir e aí ela passa pra família inteira. Sua mãe tá aqui agora? Minha mãe tá. Ah, mentira. Ali, eu vi que ela aparece, ó. Tá sentadinha. Tudo bem? Qual o nome dela? Cristina. Parece tua irmã. Isso é bom pra ela, né? Pra mim. Vai estar escrito na minha lápide. Deus é mulher e é uma mulher preta como eu. Ai, isso é lindo. O Chico Anísio falava uma coisa bonita. Ele falava, eu não tenho medo de morrer. Eu sinto pena, né? Eu acho isso também. Pô, eu queria começar de novo, sei lá. Eu vou ter mais tempo aqui pra gente saborear mais. Podia ter só um símbolozinho assim de reiniciando. Ah, isso é bom. Posso escrever eu a lápide do Evandro? Fala. Ah, estou a dois passos do paraíso. Ou então já dei os dois passos. E eu estou a um passo do paraíso pra você. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Pessoal.